Amandinha, devolve meu presente! O presente agora é meu, não é mais seu! Mas Amandinha, esse é meu presente de aniversário! E você tomou de mim! O presente de aniversário era seu, agora é meu! Tchau, tchau! Eu tô muito triste porque eu fiquei sem presente de aniversário! Eu sou o Rock Morphe e estou sentindo uma pessoa triste e ela também está chorando! Eu vou pegar a minha borboleta, que é a minha Akuma, e vou fazer ela voar! Voa, borboleta! Voa! Agora a borboleta vai falar com a pessoa triste! Ah, apareceu uma borboleta! De onde que veio essa borboleta? Oi, mocinha! Você está triste? Sim, eu estou! Por que que você está triste? Porque a menina pegou meu presente de aniversário e foi embora! Você está brava com ela? Muito, muito! Você quer ganhar um poder para se vingar dela? Sim, sim, sim! Eu posso te dar um poder! Quer um poder? Quer um poder? Eu quero! Então agora a borboleta vai te dar o poder! Um, dois, três e... Eu virei uma super heroína! Não! Você não virou uma super heroína! Você virou uma vilã! E agora pode usar os seus poderes para pegar aquela menina que pegou o seu presente e foi embora! Primeiro, eu preciso acometizar algum brinquedo seu! Você tem algum brinquedo? Meu ursinho! Eu vou colocar agora o poder no seu ursinho! Agora, usa o seu poder de pause! Você gostou do seu poder? Sim! Mas em troca, você vai ter que pegar o Miraculous da Ladybug, que é um brinco! E vai ter que pegar também o anel do gatinho, o Cat Noir! Ok! Tá bom? Tá bom? Tá bom! Agora eu vou abrir o presente! Hihi! Hihi! Você vai abrir o presente de aniversário, de aniversário, mocinha? Sim, eu vou! Você ganhou esse presente de aniversário, de aniversário? Sim! Ganhei do meu papai! Ah, então você ganhou esse presente do seu papai! Aham! Mentirosa! Não, é mentira! Ela é mentirosa! Não! Apareceu uma vila! Ah! Ela consegue ter o poder de dar pause! O vilã! Você deu um pause nela? Um pause? Sim! Ela vai ficar parada! E o que você vai... Ela vai pegar o meu presente! Ah! Então esse presente era seu? Era seu? Sim, eu vou pegar de volta! Mocinha, como é que você virou? Ganhou o poder de pause? Pegou o poder de... Pegou! Mocinha, como é que você fez pra ganhar o poder de pause? Eu ganhei de um amigo meu! De um amigo seu? De um amigo? Sim! Do Rocky Moth! Ah! Então o Rocky Moth te deu o poder, o poder? E com o poder você tomou o seu presente de volta? O seu presente? Seu presente? Sim! Porque eu tava muito brava! Ah! Então você tava brava e triste porque ela pegou o seu presente, não é? Pegou o seu presente! Sim! Ela é malvada! Ai, agora você vai fazer o quê? Porque agora você já pegou o presente de volta, agora você vai fazer o quê? Agora eu vou cumprir minha promessa e vou pegar a Ladybug e o Cat Noé! Ah! Então você fez uma promessa pro Rocky Moth? Sim! Ai, qual é a promessa? Eu tenho que pegar os brincos da Ladybug e o anel do Cat Noé! Do Cat Noé! Do Cat Noé! Do Cat Noé! Você vai pegar o brinquinho dela e o anelzinho dele? Ah, você vai... Eu posso ir junto com você pra eu olhar? Pra eu olhar? Pode! Tá bom, vamos lá então! Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Vamos! Será que é que paradinha, paradinha? Não, me tira daqui! Mocinha, você vai ficar paradinha, tá bom? Vai ficar ali! Tchau! Tchau! Vocês viram, gente? Agora aquela mocinha wi-fi, ela vai pegar a Joaninha Ladybug, Ladybug! Ladybug, cadê você? Cadê a Ladybug? Cadê a Ladybug? Cadê a Ladybug? Que... Pá, 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 pá! Vou pausar todo mundo! Ô, mocinha, para de ficar usando o poder nas pessoas, porque senão a Ladybug vai aparecer e te pegar de surpresa! Não vai não, tem que pausar todo mundo, vai todo mundo ficar paradinho A Lady Wi-Fi está pausando as pessoas, eu vou virar a Ladybug Vou me esconder embaixo dessa escada para virar a Ladybug Vou ligar para o Cat Noir para ele me ajudar a derrotar a Lady Wi-Fi Cat Noir chegando! Eu sou o Cat Noir e eu vou ajudar a Ladybug Oi, my lady, vamos pegar a Lady Wi-Fi, vamos! Ladybug! Ladybug, cadê você? Aparece! Eu estou bem aqui, Lady Wi-Fi Oi, apareceu a Ladybug! Ela está bem aqui na nossa frente Agora, pega a Ladybug, tá bom? Vem atrás de mim, Lady Wi-Fi! Vou pegar ela! Volta aqui, Ladybug! Volta aqui, Ladybug! Vem atrás de mim! Para de ser medrosa! Para de ser medrosa! Volta aqui! Por que será que a Ladybug está atraindo a gente para longe? Será que ela tem um plano? Volta aqui, Ladybug! Volta, Ladybug! Eu vou usar meu talismã! Olha, a Ladybug está usando talismã! E ela vai ganhar uma coisa O que será que a Ladybug vai ganhar no talismã? Um espelho! A Ladybug ganhou o espelho! Lady Wi-Fi! Lady Wi-Fi! Use o poder de pause na Ladybug! Usa! Vai! Usa! Sim! Não pausou, não! Não está funcionando! Por que será que o seu poder de pause não está funcionando na Ladybug? Por quê? Eu acho que como ela tem um espelho, o poder não vai nela! Ah, então a Ladybug tem um espelho e o poder não funciona! Funciona não! É invencível! Eu tive uma ideia! Lady Wi-Fi! Oi! Você quer que eu segure o seu ursinho? Porque daí você vai ficar mais forte, porque não vai ter que ficar carregando ele para todo lugar! Aí eu seguro o seu ursinho! O Rock Moth disse que isso é muito perigoso! Se alguém destruir meu ursinho, eu perco meus poderes! Ah, então se alguém destruir o seu ursinho, você perde os poderes? Sim! Não, mas não precisa ficar com medo não, que eu vou cuidar direitinho do seu ursinho, tá bom? Tá bom? Você vai cuidar direitinho? Direitinho! Guardar com carinho, tá? Vou guardar com carinho! Peguei o ursinho! Peguei! Agora Lady Wi-Fi! Pode duelar com a Ladybug! Pode duelar, duela, duela! Vai, Lady Wi-Fi! Eu vou ficar olhando de longe, de longe! Oi, vovô! Duela! Duela! Oi, vovô! Ela. Apareceu um gatinho aqui! Vocês viram que apareceu um gatinho? Esse gatinho, ele ama ursinhos! Eu posso ver esse ursinho? Esse gatinho tá pedindo pra ver o ursinho! Sim, vários ursinhos! Será que ele vai pegar o ursinho de mim? Não! Eu não posso te emprestar! Não vou pegar, não! Eu não posso te emprestar o ursinho porque é... Porque não é meu, é da Lady Wi-Fi! Mas eu só quero ver, por favor! Aí você só vai ver o ursinho e você vai me devolver, me devolver? Sim, eu amo ursinhos! Amo ursinhos! Amo! Ai, tá bom! Então, tá bom, pode pegar o ursinho! Pega! Tá bom! Pega! Obrigada! Pegou! Pegou! Ladybug! Ladybug! Vamos entrar no meu! Meu ursinho! Não é Cat Noir! Tá bom, vou usar! Usa! O que é? É Cat Noir? Cat Noir? Vou usar o poder! Cataclismo! 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 Ai, ai! Ela vai quebrar o ursinho! Meu ursinho! Zero! Lady Wi-Fi! Oi! Desculpa! O Cat Noir me enganou! Ele falou que ia devolver o ursinho! E ele quebrou o ursinho! Agora você perdeu o poder! Perdeu o poder não funciona mais, né? Zero! Zero! Eu acho que a Ladybug e o Cat Noir conseguiram ganhar! E foi esse o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Quem gostou, deixa aquele likeinho! E se inscreva lá embaixo! Fui! 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 I love you